Um jovem identificado apenas como Felipe, de 18 anos, foi assassinado a tiros. Esse crime aconteceu nesta terça-feira no bairro Santo Antônio, no município de Anori, no interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, Felipe estava caminhando na rua quando foi surpreendido pelo criminoso, que se aproximou e atirou contra ele e em seguida fugiu. Pelas imagens feitas pelos moradores do local, é possível ver que Felipe foi atingido por pelo menos um tiro na região da cabeça. O corpo dele foi removido e depois entregue aos familiares. A motivação do crime e também a identidade do suspeito serão investigadas pela Polícia Civil de Anori.